O SBT Interior fez a última entrevista da série com os candidatos a prefeito de Rio Preto. Carlos Alexandre, do PCdoB, foi o entrevistado de hoje. Carlos Alexandre, do PCdoB, tem 52 anos, é empresário, divorciado e tem três filhos. Formado em administração, é a primeira vez que disputa uma eleição para a Prefeitura de Rio Preto. Ele falou sobre as propostas de campanha. Rio Preto tem enfrentamentos muito importantes que precisam ser feitos pelo próximo prefeito. Primeiro, a questão da água, a questão dos loteamentos irregulares e das centenas de cidadãos e cidadãs que vivem à margem da cidade e sem o mínimo do saneamento básico e do atendimento público. Rio Preto precisa preparar as suas escolas para receber a volta às aulas. Alunos que estão hoje lá acompanhando suas aulas do computador e do tablet precisam chegar e encontrar uma escola bem equipada e professores e funcionários preparados para recebê-los neste sentido. Rio Preto precisa ainda tratar da recuperação da sua economia, fortalecendo as empresas de serviço e o comércio e, claro, trazendo e abrindo novas vagas de emprego. Para isso, nós precisamos qualificar as pessoas, porque eu acredito muito que as empresas também vêm para o município na busca de profissionais qualificados, de mão de obra qualificada para o que elas precisam. Vote Carlos Alexandre 65 no domingo e nós vamos mostrar como se administra.